E em breve irá acontecer um evento de imprensa histórico sobre desacobertamento de OVNIs em Washington DC Será que desta vez o governo americano será obrigado a revelar o que sabe sobre os avistamentos que ocorrem desde a década de 50? Bom, mas antes deixa eu te dar um recado rápido aqui da nossa parceira Insider Chegou a hora de melhorar de vez o guarda-roupas com os kits promocionais da camiseta mais icônica da Insider Que mais vende, a mais famosa de todas, a Tech T-Shirt, como esta aqui que eu estou vestindo aqui, que belezura Passou da hora de celebrar de uma vez por todas, de camisetas quentes, despontadas e que amassam super fácil Esta Tech T-Shirt que eu estou vestindo aqui é feita de modal, um tecido nobre que dura até 3 vezes mais do que camisetas convencionais de algodão Permanecendo com cara de nova por muito mais tempo E quando se fala Insider, logo vem na mente a palavra conforto, essa é a palavra-chave nas peças da Insider Você pode usar a Tech T-Shirt o dia inteiro, no trabalho, em qualquer lugar que você for que você vai ficar muito tempo com a camiseta E nada vai te incomodar Não tem nada que te machuque ou que te aperte E além disso, o tecido ajuda a regular a temperatura do seu corpo, garantindo que você fique confortável Mesmo após muitas horas de uso e ainda fica sem odores Porque ela tem tecnologia que inibe a proliferação de bactérias que criam aqueles odores que atrapalham muita gente E se você é uma pessoa que gosta de usar roupa preta, que não abre mão de usar um pretinho básico de vez em quando A Tech T-Shirt vai acabar sendo a sua camiseta preferida, porque ela não esquenta nem em dias de sol E agora vem a parte mais legal, se você usar o cupom SHWARZA12, como está aqui na tela, tudo junto, no link que está aqui embaixo na descrição Você pode comprar as roupas da Insider Tech T-Shirt que estou usando aqui A sua primeira Tech T-Shirt ou a sua nova Tech T-Shirt com 12% de desconto É muito fácil, é só usar o cupom SHWARZA12, no link que está aqui embaixo na descrição Olha só que maravilha Fazendo isso, você fica estiloso e ainda ajuda o meu trabalho aqui de divulgação científica Bom, recado dava, agora vamos lá falar do assunto de hoje E vai acontecer o que está sendo chamado de histórico evento de imprensa sobre o desacopertamento dos OVNIs em Washington, Estados Unidos O Dr. Steve M. Greer, fundador do Disclosure Project e também uma das principais autoridades mundiais na questão dos objetos voadores não identificados Apresentará evidências definitivas de projetos ilegais de orçamento não reconhecidos relacionados a operações envolvendo OVNIs E isso irá acontecer às 14 horas da tarde em Washington no dia 12 de junho de 2023 O evento irá acontecer no National Press Club, que é o clube nacional de imprensa lá nos Estados Unidos Ele será acompanhado por vários denunciantes ultra-secretos do governo e que irão apresentar testemunhos convincentes Esses denunciantes incluem um fuzileiro naval dos Estados Unidos que testemunhou um OVNI feito por humanos Descarregando armas e drogas ilegais na Indonésia em 2009 O arquivo Disclosure Intelligence UFO, composto por mais de 5 mil terabytes de documentos governamentais Testemunhos de denunciantes e localizações específicas de projetos e corporações de OVNIs operados ilegalmente Também será revelado Eita nós! Mais de 700 denunciantes militares de inteligência e corporativos estão incluídos neste vasto arquivo O bicho vai pegar, meus amigos Planos para um processo chamado de RECO, sigla em inglês para Rock Terry Influent Corrupt Organization Ou em português, Organização Corrupta Influenciada por Extorsão Iniciado por civis contra projetos corporacionais e militares ilegais Serão anunciados e delineados E além disso, alguns dos 119 eventos de colisão, recuperação de veículos anômalos ou OVNIs O que preferirem serão resumidos e apresentados O arquivo de divulgação contém informações sobre todos esses casos Será apresentado um resumo das tecnologias avançadas de energia e propulsão que foram confiscadas e suprimidas ilegalmente O que isso eu quero ver? Essas tecnologias substituiriam todos os combustíveis fósseis, energia nuclear e sistemas de transmissão elétrica E criariam uma nova economia livre de pobreza e poluição dentro de uma geração Sobre seu envolvimento direto com o assunto OVNI e ETs Ao longo dos últimos 30 anos, o Dr. Greer identificou mais de 700 denunciantes de alto nível do governo e corporativos Dispostos a testemunhar sobre seu envolvimento direto com o assunto OVNI Sistemas avançados de energia e propulsão e a existência de programas governamentais secretos Que seriam executados ilegalmente Greer forneceu briefing para presidentes dos Estados Unidos e altos funcionários do governo em todo o mundo Com base em seu extenso arquivo de inteligência Ele conduziu inúmeras entrevistas para a mídia e deu palestras em todo o mundo O Dr. Greer é autor de 5 livros e produziu 5 documentários Seu último filme, The Lost Century and the Whole Reclaim It Que em português é algo como O Século Perdido e Como Recuperá-lo Será lançado em 6 de junho de 2023 Verdias É realmente sobre a renovação da democracia Porque todo mundo diz, estamos em um país livre, em uma democracia Mas quão livre e democrático pode ser se as tecnologias mais importantes E as descobertas mais importantes São mantidas fora da mídia, do público e nossos formuladores de políticas É, meus amigos, o cerco parece que está se fechando O que será que vai ser revelado no mês que vem? Como o governo americano irá reagir a isso? Como é que eles vão se portar a isso? Se inscreva no canal para não ficar por fora de nenhuma informação nova Para fazer isso é só clicar no botão que está aqui abaixo Não seria a primeira vez que Greer faz algo do tipo Em maio de 2001, Greer deu uma coletiva de imprensa no National Press Club Esse mesmo aí que vai acontecer em Washington DC Onde ele contou com 20 oficiais aposentados da Força Aérea Americana Também participaram da Administração Federal de Aviação e Inteligência dos Estados Unidos E o assunto era objetos voadores não identificados Falando um pouco de quem é Eu estou chamando ele de doutor aqui Mas não expliquei qual é a área de estudo dele Bom, ele recebeu um diploma de bacharel em Biologia pela Appalachian State University em 1982 E um diploma de MD pela James H. Killing College of Medicine da East Tennessee State University Isso em 1987 Ele recebeu sua licença médica da Virginia em 1989 E trabalhou como médico de pronto-socorro por um tempo Então, em 1998, ele se aposentou como médico Jogou tudo para o alto Para dedicar sua vida em suas atividades sobre ufologia Então hoje ele vive exclusivamente divulgando ufologia Essas coisas todas que ele tem falado É importante lembrar que a gente tem que receber todas as informações Que ele vai divulgar em junho com uma certa cautela Vamos ver se realmente, de fato, ele vai trazer alguma informação Que vai pressionar o governo americano a admitir alguma coisa Mas pode ser também que ele apresente umas coisas sem pé na cabeça Vamos aguardar aqui com curiosidade Mas sem deixar de lado a cautela Esse grilho aí está prometendo o que aqueles relatórios O que as pessoas esperavam que aqueles relatórios Que foram emitidos pelo Pentágono Alguns meses atrás Fossem revelar, né? Vamos ver se realmente vai entregar o que está prometendo Eu estou ansioso desde já E lembrando, se você quiser comprar as roupas da Insider Tech T-Shirt ou qualquer outra roupa Com tecnologia anti-odor e anti-suor É só usar o cupom SHUARZA12 O link está aqui embaixo na descrição Para ganhar 12% de desconto Beleza, pessoal? Então é isso Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um grande abraço para vocês Um ótimo final de semana E hasta